Bom, Pedro Conceição é um baixista, hoje ele é professor, além de músico, compositor, ele é professor de filosofia, está trabalhando numa escola lá em Rio Claro, eu tive o privilégio de ser aluno, não de filosofia dele, mas aluno de contrabaixo elétrico. Aqui eu estava falando de você, primeiro prazer da gente se falar, faz um bom tempo que a gente não conversa, aqui eu estava apresentando você, então para quem não conhece, eu sou Pedro Conceição, me chamam de Pedrinho Sem Braço, eu sou, antes de mais nada, amigo dessa figura maravilhosa chamada Gustavo Urbano, e como dizem os espanhóis, é um prazer para esse servidor estar aqui participando dessa promoção maravilhosa. Bom, Pedro, o assunto principal sempre gira em torno de música, mas com você é difícil falar apenas de música, tem muita coisa que a música trouxe, por exemplo, porque eu conheci você no momento que eu estava procurando um professor de contrabaixo, eu conheci seu trabalho na época que você tocava, Carlesi Brandão ainda, e eu tinha visto você tocando na televisão e fiquei impressionado logo de cara, mas acho que não é nem pelo canto, você até mostrou, não é nem pelo fato do braço, que eu acho que o braço é o... eu tenho os dois, não posso falar que é o de menos, para mim fica fácil, mas é mais pelo lado musical do que falar, ah, é um cara que tem, sei lá, uma certa, uma coisa a menos e não toca, acho que a musicalidade é muito maior do que o fato de chamar atenção por ter uma característica física diferente, então a musicalidade sempre me impressionou, e aí, a partir do momento que a gente se conheceu, a musicalidade me chamou ainda mais atenção, porque a clareza que você passa a música, dá para ver principalmente pela clareza que você entende música. Eu tive o privilégio de ter a mãe, que você também conheceu, musical. Eu aprendi a ter palmas cedo, mesmo não tendo uma das mãos, e de bater o pé em uma... A parte rítmica sempre foi bastante forte, então. Sim, sim. E a minha mãe, ela transmitia isso com muita clareza, porque ela cantava, né? Cantava em casa e eu ouvia. E crescer do lado de alguém que canta, do lado de alguém que toca, transcende a ideia de instrumento, porque a música é você, né? E aí, assim, quando eu disse que queria estudar música, minha mãe disse, vai lá. E eu tive a felicidade de nascer na esquina da escola de samba, então fui lá aprender a tocar surdo de segunda. Eu queria tocar repulique, mas o povo olhava para mim, dizia, pô, com uma mão só, espera aí, vai do surdo, que é mais fácil. E eu frequentava aquilo, eu ia na macumba com a minha mãe, então, assim, eu tocava tambor no terreiro, junto, né? Sentava no pé do tambor ali e tal, e isso foi o que me envolveu o tempo todo. A religião, a escola de samba, a minha mãe cantando, a igreja evangélica atrás da minha casa, que eu ia lá ouvir o louvor, a igreja católica que eu estudava atrás, e o padre rezava a missa em latim, então tem certa música ali também. Isso foi o que o meu panorama sonoro, a princípio, né? A música religiosa e a música da escola de samba. E participando disso, eu fui querendo cada vez mais estar nesse meio. E quando eu cresci um pouquinho, lá para os 15, 16, eu fui procurar uma escola de música. Eu comecei a procurar, se a história de não ter mão, ela traz certa complexidade. Se você pega um instrumento com corde de aço, aí você tenta. Não, machuca a mão, não dá. Vai no cavaquinho, não dá também. Não tinha violão de nylon fácil. Hoje tem, na época não tinha. O que aconteceu? Eu fui tentando, comecei a tentar ali com 15 de vocês. Foi depois dos 17 que eu consegui recurso para ir até uma escola. E eu sou tão rabudo, como dizem por aí, que quem dava aula nessa escola era o Claudio Henrique Bertrami. O baixista de Edson Rodoso. Ele já havia tido o tal do derrame, né? O acidente vascular cerebral. E ele não tocava mais contra baixo. Ele tocava piano com uma mão só. E naquele ano que eu o conheci, eu me tornei assim o desafio dele. Sim, porque ele não podia tocar mais. Eu não tinha a mão, mas do meu lado esquerdo funcionava. Ele tinha a mão, mas do lado esquerdo dele não funcionava. É assim, ele olhava para... Eu sentava atrás dele, ele sentava à frente com a mão direita tocando piano. E ele olhava, ele me via tocando, parava de tocar, pegava a partitura. E escrevia um exercício que ele pensava que ia desenvolver meditação. Ele me via tocando e dizia, para, para de tocar. Pegava o papel e começava a escrever, agora toca isso. Aí ele olhava o meu dedo e dizia, ah, tá bom. Continua que vai soltar, você vai conseguir pisar melhor no traste. Porque a princípio ele dizia, vamos estudar tapping, né? Eu falei, não, eu quero tentar com o braço. E ele viu que eu conseguia. E ele só impulsionou mais isso, né? Ele transbordava a música, né? Hoje eu entendo isso como educador, né? Eu preocupado com tanta coisa, eu dizia assim, a nota é morta, cara. O que é correto? Vai na nota é morta, né? O swing está na nota é morta. Então, isso abria muito. E essa concepção, essas ideias, você tem também, talvez, né? Às vezes até que não, mas... Porque você já tem esse crescimento desde sempre da parte rítmica, de você ter o conceito de ritmismo lá da parte da época da escola de samba. Então, isso também somou bastante, né? Traduziu isso em mim. A princípio, a nossa relação era interessante porque eu tocava, como ele estava de costas, ele tinha o hábito de tocar e cantar o que eu ia tocar. Então, eu não estava lendo e tocava o que ele cantava. Quando ele descobriu isso, eu nunca mais abriu a boca na aula. Porque ele estava... A ideia é que a sua leitura já era perfeita. E aí, dessa época que você estudava, você já estava tocando? Tudo tem história, né? Que bom, né? Você já viu? Eu estava no samba. Quando eu fui para o contrabaixo, eu fui tocar rock and roll. Porque limitava a comunicação com os amigos do samba. Ela era mais difícil. Porque eu tinha uma patata, só eu queria estudar. Ah, vamos, vamos... Não, não, não. Não treze, não sai. Ah, menina, muito papo. Sai tocando aí, está tudo certo. Legal. Só que eu estava naquele caminho de estudante. Eu tinha os amigos que estavam na aeronáutica. O Sérgio e o Sidney. E aí, assim, um tocava saxofone, o outro tocava bateria. E a gente começou a se juntar. Aí fizemos um cover de Pink Floyd. Passei há dois, vinte e tantos anos. Com esse time, fazendo cover. Participamos de dois festivais. Tocávamos na casa dos amigos do bairro. Enchalávamos todo final de semana. Um cover de Pink Floyd. Então eu tocava pagode com a rapaziada. E tocava rock and roll com o pessoal do condomínio onde eu morava. Isso foi até te dando mais um preparo maior, porque você fez samba, já gravou rap, já gravou o que mais? Isso recente, dos últimos... Isso depois que você já tinha virado o Pedro Baixista. Quais os estilos que você tocou, assim? Ah, sim. Já profissionalmente falando. Tá. Não, Deus. Com sucesso ou com fracasso? Com fracasso. Não, na verdade, não é nem com sucesso ou fracasso. É mais pra gente entender a importância que... O samba tinha uma coisa, assim. A primeira coisa que eu tentei foi o cavaquinho, porque cavaquinho era tipo de luxo. Eu fui no cavaquinho, não deu certo, porque o braço cortava, então eu não consegui. Falei, bom, tá legal. Se o violão só tinha aço, também não deu. A primeira vez que eu fui procurar aula de música, eu fui procurar uma aula de violão. Eu não entendia o contrabaixo. E um amigo tinha, do lado da escola de música, tinha a pensão da tia do meu amigo. E o que acontece? Depois que eu vim saber quem era, o Galo, que era um baixista famoso na noite de São Paulo, o Galo morava nessa pensão. Então eu tava lá na pensão da tia do meu amigo, e eu olhei assim num quarto no fundo, um cara sentado com um negócio branco. Enorme, né? Imagina, eu não sabia nem o que era aquilo. E aí eu fui lá falar pro cara. Eu vi aquele monte de corda grossa, eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas isso aí não vai cortar meu braço. Outro dia eu tava vendo uma matéria do Carlos Benavém. Carlos Benavém era o baixista que tocava com o Paco de Lucia, né? Sim, sim. E ele foi explicar o que é que ele tocou baixo. Ele falou, pô, tem menos corda. E eu escolhi o baixo, porque dava pra tocar. Então, na verdade, a escolha foi muito simples, assim. Eu vim apontando, e aí eu cheguei no baixo e falei, ah, esse não me machuca. Então eu vou nesse. Nossa, que sensacional essa história. Bertrande, ele me disse uma coisa muito importante. Ele disse, o contrabaixo, ele educa a pessoa. Não a pessoa se educa. O instrumento te educa. Depois eu vim entender, né? Porque a gente é que diz pra que lado vai a harmonia. Se o baixista não for centrado, não tem música. Então, o contrabaixo, ele é um educador por si só. Vamos lá. O que aconteceu nessa fase samba, rock and roll? Eu já tava fazendo 18 anos ali, 19 e tal. Tocando com a banda, tocando no grupo de pagode e tal. Eu arrumei um emprego, virei funcionário público, fui trabalhar no hospital de servidor. Um funcionário, chamado Vladimir, ele me apresentou um amigo chamado Pedro. E o Pedro tocava numa banda de swing. O Pedro tocava guitarra, numa banda com 12 caras. E aí ele me levou pra tocar nessa banda. Então, assim, eu tocava rock and roll e com o Pedrão, eu tocava nas casas de São Caetano. São Caetano tinha um movimento na rua Cruz, na Avenida Rio Grande do Sul, que tinha hipnose, babarel, trem das onze. As casas onde o swing tava bombando, assim, Jorge Pedro. Isso, sem querer entregar a idade, mas só pra gente datar que década que foi isso. Final de 80? 90? Final de 80. É porque nessa época que tinha bastante banda, o estilo, acho que o swing, o samba rock tava ainda forte. Era a continuação da época dos bailes chique show. Então, era mais ou menos já uma coisa emendada na outra, né? Porque, assim, a minha cultura de adolescente foi frequentar bailes da chique show. Não tem minhas equipes, da Black Mad, da Zimbábue, todo esse pessoal que dava bailes, eu tava em todas ali. Nossa, que legal. Depois, como você disse, depois que vem essa coisa de entender de onde vem a minha ideia de baixo, né? Você tá acostumado a escutar a Teleplay, tocamos com o Josh Duke, com o The Gang, ontem o The Files, com o Virginia White, quebrando tudo. Isso tudo foi ficando no meu, dali na minha. Lá no Adalizinho, né? Então, quando veio o baixo, as lembretas vieram também, né? Mas, você tem razão. Em Moema, havia várias casas na Avenida Ibirapuera que só tocava swing. Em Ipiranga, havia umas duas ou três casas. O swing prevalecia. Em São Caetano também. Então, eu acabei indo por esses viés. Por isso que eu perguntei do fracasso, porque nessa mesma época, o Silvão, o Silvão era um cara fantástico também, e ele controlava o sertanejo. Então, era aquele amigo que dizia, vamos lá fazer um show. Mas eu não sei as músicas. Não tem problema. Então, sabe aquele show que tem 15 músicas que você não sabe nenhuma? Narcista sempre chegando depois e tal, né? Mas, tudo bem. Hoje, eu sei que foi importante esse fracasso, né? Terminando essa fase, eu estava ali com os meus 22, 23 anos, mais ou menos. Eu fui parar na Zona Norte. Eu tenho um amigo, o Benedito Materista, o Bené Batera, que você conhece, né? Grande Bené. Baita Batera, baita pessoa. Ele é sensacional. O Bené é uma alma que se move, assim, né? E o Bené, ele tinha o hábito, a gente foi tocar no mesmo grupo, um grupo de samba, que eu tocava antes. Acabando, nos juntamos pra dar mais massa pra esse grupo de samba, né? Ali a cozinha. E ele me levou pra Zona Norte, pra um grupo chamado Santagode. E aí, esse grupo, assim, que tinha uma perspicácia pra tocar samba, eles tinham um purismo fino, né? Olha, levanta do pandeiro, afinação do pandeiro, afinação do tantã. Olha, agora não faz frase, porque agora a frase é de fulano e não é de betano. Eles tinham toda uma educação já posta. Sem contar que eles trabalhavam de segunda a segunda. A gente ia do Jardins até a Zona Leste Fungos. Esse período, que durou até 2005, tocando samba todo dia. Em algum momento desses, vieram a Lomir de Neto, a Juvelina Pérola Negra, o pessoal do samba, que havia feito sucesso nos anos 80. E aí, eles chegavam aqui e precisavam de quem os acompanhasse. Então, a gente fazia essa frente, até terminar com a chegada da Lice Grandão. E ela nos adotou como banda oficial. E aí, a gente ficou lá, foi uma outra escola fantástica, né? Tanto com ela, quanto com o Jorge Aragão, tanto com o Arlindo Cruz e Sombrinha. Essas pessoas foram enriquecendo, porque cada um tinha o seu jeito de ver, cada um tinha o seu jeito de enxergar o músico individualmente e coletivamente a banda, né? E você vai desenvolvendo... Eu descobri quem eu era na Europa. Aqui eu não sabia. E é que interessante. Eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu sabia tocar, né? Mas eu realmente precisei ir a outro lugar do planeta e me ver tendo que me avaliar, né? Tendo que tocar. Eu tive a sorte, sorte por conta da situação, né? De chegar numa Espanha, que tantos anos depois da ditadura... Então, o que acontece? Quando acabou o franquismo, a Espanha, quando eu cheguei, não tinha 50 anos sem ditadura. Então, eles ainda estavam, por exemplo, gritando Beatles Whale, sabe? Pelo menos onde eu vivia. Então, o jazz era muito forte. Tudo que vinha era muito forte. Chegando um brasileiro, eles diziam, você é a mistura ideal. Eles diziam que eu era a mistura. E eu só entendi isso quando eu cheguei lá. Que aí, o italiano diz pra você, olha, você é fantástico. Você fala, não, mas peraí. Aí você vê o músico se expressando e ele dizendo que você toca bem. Você fala, peraí, deixa eu rever, né? E, de fato, eu toquei muito bem naquele período. Aqui eu já toquei muito bem. As pessoas comentam aquele improviso de 2006, de 2005 no Bem Brasil. Que é super bonito. Na verdade, eu acho que as pessoas comentam por dois motivos. É super bonito e é um dos poucos registros, pelo menos, dessa fase, assim, fáceis de achar e encontrar você tocando. Então, aquilo desperta mais a curiosidade, porque você é igual eu estava falando no momento que eu estava te apresentando. Você era muito folclórico. Por quê? Porque a gente ouvia falar de você, mas quem já era fã do samba, conhecia, era natural. Mas pra quem não era, gerava essa curiosidade. Eu falava, pô, como assim? O cara toca com uma mão só, contrabaixo. Pô, mas ele toca bonito daquele jeito? Não é possível. Por conta disso. É igual a gente comentou. Não é o fato da diferença, né? De não ter o braço. Mas é da musicalidade. Porque se você simplesmente tem música que impressiona de você assistir, tem música que impressiona de você assistir e ouvir. Então, esse é um fato. Você, de ouvir, de escutar você tocando, impressiona. Então, acho que aquele improviso, ele é bonito justamente por isso. Porque ele impressiona, visualmente, não tem como falar. É inegável. Mas, musicalmente, também é muito bonito. E é um dos poucos que tem, né? Então, aquela versão do Bem Brasil, se eu não me engano, tem meia dúzia. Sim. Lembro bem. Assim, houveram quatro ou cinco apresentações naquele programa. E registradas estão todas. Mas veiculadas é só aquela. Exatamente, é. E tudo, eu tenho outras edições. Do programa e outros improvisos. Mas, aquele foi o que foi pra mídia e o que... E tá até hoje disponível e fácil pra acessar isso. E você coloca lá. E é engraçado, porque tem, e muita gente assiste, você vê que comentários, às vezes, você olhar o vídeo, deve ter comentário recente de pessoas que estão assistindo hoje em dia, né? Sim, sim. Sim, sim. O mais... O mais... Cetiche de tudo isso, é que isso incentivou muita gente a tocar. Ah, isso é maravilhoso, né? Porque você acaba sendo influência direta, né? É o ponto alto disso tudo, né? Exatamente. A repercussão desse vídeo, ela me pegou eu vivendo fora do país. Eu saí daqui em dois mil e pouco, em dois mil e cinco, em dois mil e cinco, em dois mil e cinco, em dois mil e quatro, em dois mil e cinco, em dois mil e quatro, em dois mil e cinco. E desci em Madrid. O motivo que fez você ter tomado essa decisão de ir pra lá, pra Espanha? Porque você tava falando que teve, isso te ajudou, é o fim que justifica o meio, né? Você foi pra lá e se viu como um músico diferente da época que você tava aqui. Mas se a gente analisar que você tava aqui, tocando, tinha bastante show na época, não tinha? Quando você tava prestes a sair, tava com uma agenda razoável? Entre 16 e 20 shows por mês. Então, é, relativamente boa. Você tem até uma certa estabilidade, talvez não a longo prazo, mas por hora você tava tranquilo, tava satisfatório. Mas não, você tava com essa satisfação, tinha bastante agenda, mas você simplesmente saiu da zona de conforto, vamos dizer assim, foi pra um outro país. O que que fez você tomar essa decisão de sair dessa sua zona do conforto? Vamos lá, Cuba. Eu fui pra Cuba, um período antes, eu fui pra Nessim Brandão pra Cuba. E foi uma viagem incrível, passamos alguns dias em Havana, né? Foi uma experiência linda, maravilhosa. Beleza. Quando voltamos ao Brasil, o que mais maturava na minha presença era... Você já passou dos 30 e você só conhece o Brasil e Cuba. E aí? O que é que tem depois? Porque eu sou muito empirista. Eu preciso da experiência. Você me diz, eu digo, poxa, eu acredito, mas eu preciso da experiência. E aí, eu tomei essa decisão e bora pra Espanha. Cheguei num país onde eu não falava o idioma, onde eu não tinha amigos. E o que que me tocou? O que que me tocou fazer? Ficar trancado o dia inteiro tocando. Em casa. Eu acordava às seis horas da manhã e tocava até a noite, todo dia. Em algum momento, eu comecei a tocar com pessoas. Porque conheci um rapaz chamado Sorim, na rua. Ele tinha uma guitarra e um amplificador. Eu passei por ele, começamos por gestos. No dia seguinte, eu voltei com o meu baixo. Liguei na caixa dele. Fizemos um baita som. Parou a rua, terminou uma noite fugindo da polícia. Eu, eu, moeda voando pra todo lado e tal. E comecei a melhorar, porque eu passei... Eu tive um início de depressão lá. Porque eu não escutava meu idioma. Eu, eu... Então, você tá longe de casa. Eu passei alguns dias difíceis. Poucos, mas difíceis. Viajei pra Málaga. Eu tava em Málaga, viajei pra Málaga. Então, conheci o brasileiro e comecei a tocar. Tocar violão em um evento, baixo em outro. E fui me estabilizando até eu chegar pra uma escola, né? De música. O maestro descobriu que eu já sabia tocar. E aí me colocou na parede. Falei, o que você tá fazendo aqui? Peraí, eu preciso aprender a falar. Enfim, o maestro ficou meu amigo. E ele passou a me levar nos bônus, como eles dizem, né? Eu, ele, cada um por seu real book. E bora tocar. Então, eu entrava no hotel, cada um abria. Página 10. Página 10, letrei já. E vamos tocar. E aí foi outra escola. Viteu Cajás praticamente todo dia. Né? E eu fui soltudo de cor de trabalhos em hotéis de maneira seguida. E com pessoas incríveis, né? Isso foi contando um cabedal mais jazz, assim, mais instrumental e tal. Até chegar num... Eu fiz um amigo quando eu cheguei na Espanha. Que a gente só conversou por gesto. É um guitarrista incrível. Ele falou, olha, eu vou embora. Quando eu souber falar, eu volto. Quando eu voltei, ele já marcou comigo o ensaio da banda dele. Que era baixo, guitarra, piano e bateria. E aí, na primeira apresentação, havia uma outra banda com um manager. O manager ficou louco da outra banda. Me chamou pra trabalhar na outra banda. Eu fui trabalhar. Depois de oito concertos, eles me chamaram pra produzir disco. E aí, eu fiquei mais nesse período lá, viajando pela Espanha, tocando, produzindo, arranjando, aprendendo, né? E aí, quando você voltou, de lá pra cá, quando você voltou, sua cabeça já tava diferente em vários aspectos. Mas, naturalmente, também, não tem como. E aí, enfim, o caminho foi percorrendo, percorrendo. E hoje, você se considera mais músico ou mais professor de filosofia? Ventei pro Brasil. Vamos tocar? Não. Por quê? Porque quando eu saí do Brasil, a minha mentalidade era a seguinte. O músico profissional é aquele que vive da música. E quando eu cheguei na Espanha, eu entendi por A mais B que isso não era um fato. Eu conheci advogados que davam concertos de piano às quartas-feiras, mas viviam de advocacia. Então, eu percebi que a música, independente de como você faz, você pode fazer bem. Eu fui descobrindo isso com o tempo. Falei, puxa vida, mas descobri tarde. Na minha cabeça, eu descobri isso tarde. Lá na Espanha. Quando eu voltei, eu, simplesmente por ideologia, quis fazer parte das mesmas coisas que eu fazia. Porque eu perdi um pouco dos significados. Então, seria igual trabalhar no banco. Sim. A outra seria, eu iria trabalhar, mas a puxa, iria trabalhar somente pela grana. Eu trabalhei com um rapaz um dia, e uma noite, ele foi substituir um pianista. E no dia seguinte, eu encontrei ele numa vibe, e eu falei pra ele, poxa, me dá seu telefone, que a gente vai trabalhar. Ele falou assim pra mim, não, mas eu não vou trabalhar com você. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não sou seu amigo. Eu conheci você ontem. Eu não tenho interesse nenhum, essa loja aqui é minha. Eu não tenho interesse em trabalhar com você. Eu fui substituir um amigo ontem. E aí, isso me deixou em pânico. Porque eu conheci alguém que era um músico fantástico, que não tocava simplesmente porque foi chamado, ou porque havia um dinheiro envolvido. Sim. Depois, nos tornamos grandes amigos, fizemos grandes shows juntos, mas, a princípio, ele me deu essa lição de vida. Eu pensei o seguinte, qual a disciplina? Eu não tinha feito curso universitário ainda, só a Universidade Livre de Música, e a Universidade Popular na Espanha, onde eu fui estudar. Um cara chamado Florencio Melo mudou minha cabeça, que é um luthier, aqui em São Paulo, né? Ele é pernambucano, mas atuava aqui em São Paulo. Você conhece o Florencio, né? Sim, sim. O impacto com Florencio, com Florencio, me fez pensar muitas coisas, para ter o que falar. Eu me perguntei qual era a ciência que me daria musculatura na questão do conhecimento. E a filosofia era essa ciência. Eu me predisponho a esse curso, fiz, passei a viver isso. Então, que é que a minha conclusão de curso é falando de música, né? E aí tem toda uma discussão no ano 300, né? Que uma coisa é o músico, outra coisa é o estrião, né? O músico é aquele que sabe o que fazer com a música. E o estrião é aquele que simplesmente vende a música ou pela glória ou pelo dinheiro. E eu resolvi levar isso para a sala de aula, como professor de filosofia. Então, eu não perdi a música, a música continua me acompanhando. Só que hoje eu consigo compartilhar ela com pessoas que não têm ainda o lance da venda, do métier. Ah, eu toco, então eu aprendi quatro acordes, então eu vou ali no bar ganhar uma grana. Certo. E isso, a molecada, ela é muito pura com relação a isso. Eles simplesmente querem soar. E eu, como professor de música e professor de filosofia, para alguns você está discutindo campo harmônico, você está discutindo fundamentos de teoria musical, e para outros você simplesmente está ensinando a bater o pé. E isso permite que, além de boa pessoa, você possa formar bons músicos. Com certeza. É, principalmente porque dependendo da idade, a necessidade é muito grande da gente querer ser, a gente quer aparecer, né? A gente quer ser visto. Então, talvez seja puríssimo. A procura, depois, tanto que acaba sendo uma seleção natural, porque só vai ficando os que realmente querem ou entendem que o que faz sentido não é aquele pensamento que ele tinha no começo, né? A ideia que se tinha de música, de ser DJ, né? Eles querem fazer algo para que faça eles aparecerem, mas daqui a pouco aquilo já não preenche mais, né? Tem que fazer sentido, né? Então, tanto a cobrança técnica, que você conhece muito bem, como para qualquer outra ciência importante, a música tem uma cobrança absurda, né? Com certeza. A dedicação que você tem que ter, seja qual for o instrumento, ela é absurda, porque ela te tira da convivência, ela te tira de perto da família, ela te entrega em 300 anos de solidão, né? E dedicação para o instrumento, para o sofrejo, para o estudo da harmonia. E isso, se você não faz, o único ônus que você tem pelo não fazer, é simplesmente que você não agrega esse conhecimento. Aquele que pretende tocar um instrumento, dominando o instrumento, ele paga um preço super alto. Com certeza. A música, eu acho que ela tem muito mais críticos do que amantes, né? Com certeza absoluta, é verdade. Ela te cobra anos de escravidão, de dedicação, um amor absurdo, né? Você tem que ter por ela, e dependendo, você consegue fazer par com ela e sentir ela, assim, nos teus braços, né? Agora, dependendo, não. Se você não dedicar tudo isso a ela, ela não se entrega. A mesma coisa que a gente falou da música, a música requer uma dedicação autêntica, né? Ser professor, tanto quanto, né? Não se trata de... Ah, eu sei um conteúdo porque eu estudei na faculdade e eu vou lá e compartilho esse conteúdo e boa, né? Não é isso, né? É um trabalho de sedução. Sedução da formiga, né? Porque ele é muito lento, porque todo mundo tem o pé atrás com todo mundo, né? Então, de uma situação, o aluno, quando ele percebe... Eu tenho dois planos enquanto professor. Eu tenho que atender uma demanda de exames, de provas que os alunos vão fazer. A gente acaba de introduzir em universidades federais mais de 18 alunos, né? De terceiros anos, assim. Então, isso é um número... Para uma escola de estado, é um número muito... Bem significante, né? Sim. E o que que isso implica no quê? Um aluno acreditar que ele pode. E a música, ela aproxima você das pessoas. A música é entendida como possibilidade de medida. Então, o músico, ele mede. O músico, ele mede o que ele fala, ele mede o que ele toca, ele mede o que ele vê, ele mede onde começa, ele mede onde termina. Então, o músico, ele é um avaliador, né? O medir implica o auto-medir, né? O medir-se. Principalmente. Para o Platão, a música é a filosofia por excelência. Porque na música, você mede tudo. A tonalidade da música, o andamento, o cantor, tudo que está acontecendo, se a luz está forte, se a luz está fraca, a dança, a contra-dança, quer dizer, o músico, ele está o tempo... Ele é o observador da vez. Que música não é simplesmente apertar o botão que te faz sair o sonho, ele começa a valorizar a música de outra forma. E com isso, ele valoriza a convivência, ele valoriza o pensamento, né? E as aulas de filosofia, elas são propostas de duas maneiras. Para você alcançar metas, para você ir para a universidade, você precisa estar preparado. Então, precisa preparar o aluno dentro de um conteúdo. Mas também tem a questão de preparar ele para a vida. Discussões, horas de conversa, compor, né? Então, o aluno aprende a pegar um texto e transformar ele em poesia, transformar ele em música. Então, às vezes, ele vê que uma discussão do século VII a.C., ela é satisfível hoje, né? Olhar o mundo e dizer, pô, mas o mundo não mudou tanto, né? O que o cara dizia ali no século III, hoje vale ainda, né? De como é o ser humano, de como o ser humano pensa, do que o ser humano almeja, a relação que a gente tem aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, e a filosofia fomenta toda essa discussão. Então, eu me sinto um sucesso como professor. De verdade. Eu tenho um intuito, eu tenho um objetivo, que é discutir. a sensação que cada um vai ter sobre a música é muito diferente. Então, você acaba falando de formas diferentes, com pessoas diferentes, mas da mesma coisa, né? Sim, sim. Que se trata de atuar no mundo. Você vai atuar tocando, você vai atuar falando, você vai atuar prestando, você vai atuar concertando, você vai atuar retificando, como você vai atuar, né? E a música, eu acho que ela é, aprofundar-se na música, é fazer isso, né? Hoje, eu vejo você instruindo pessoas, né? Eu vejo você abrindo um leque para que as pessoas ouçam, vejam e pensam. Você está fomentando pensamentos, você está fomentando ideias, discussões, e isso é avanço. É o que eu acho que vai salvar o mundo, eu acho que não, porque a gente não vai se salvar, a gente vai morrer, viu, Gustavo? Não tem jeito. Não vai ter como, né? Não vamos sair desse mundo com vida, eu acho. Mas, qual é o legado, né? O que a gente vai compartilhar? O que a gente vai deixar? Depois de estudar, depois de estar ministrando aulas, eu fui descobrindo, a ficha foi caindo, e falei, pera, mas Maquiavel era músico, Kant era músico, Hegel era músico, Rousseau, Rium, Hobbes, Locke, ou seja, o Nietzsche, os filósofos são músicos. A música, ela é muito importante para o pensamento. Você sabe tão bem quanto eu, que nós podemos fechar os olhos e ouvir música. E essa nossa capacidade para ir, ela faz parte da nossa capacidade de pensar. A música, talvez, seja o que mais nos aproxima da nossa possibilidade. Os grandes filósofos, para não dizer todos os filósofos, eles estudaram música. Quando os gregos antigos deram nome para isso, é uma divindade chamada musiquê. Então, quando ele deu o nome para isso, ele deu o nome para a fala. E falar, porque você está cantando uma escala, assim como uma frase, você precisa lembrar do que você falou. Com certeza. Ele explica para a gente que do casamento de Zeus e de Minemones, que é a memória, nasce uma filha chamada música. É um caminho natural, porque, assim, o que eu acho que eu fiz foi, de alguma forma, esgotar essa questão da música enquanto trabalho e de tocar. De alguma forma, eu quis esgotar isso. E aí, abrir uma sessão de música dentro também, a filosofia é meu trabalho hoje, mas não necessariamente com o mundo dos repertórios, com o mundo dos FM's, com o mundo do tocar música, e sim com o mundo de pensar música. Eu acho que eu saí um pouco do plano visível da música, de quem está no palco, e vir para o plano invisível da música. Com certeza. É uma baixista, o baixista está lá, mas ninguém vê. Mais ou menos é uma característica nossa de tocar baixo, porque as pessoas não entendem direito o baixo, mas quando não estiver fica faltando alguma coisa. Por mais que não saiba descrever, mas percebe uma ausência. Sim, sim. E é muito bonito hoje, para mim, tanto quanto quando eu vejo, por exemplo, é engraçado isso. Quando eu vejo um improviso bonito, é algo que me deixa muito feliz. É só assistindo o seu. Eu vejo você dando aula de campo harmônico, isso me emociona. Eu vejo você... Eu vejo você explicando um caminho melódico, ou uma frase que você faz, eu fico emocionado e eu fico entender que do outro lado alguém vai estar bebendo disso. e construindo a partir disso, quanto pode durar essa aula que você gravou na casa. Exatamente. O que está sendo brindada com a grava. Eu digo isso porque eu estudei com pessoas e frases que elas tocaram, elas tocaram na minha cabeça até hoje. Isso eu acho fantástico. a gente ouvir algumas coisas e se emocionar não necessariamente nem com a forma nem com o conteúdo. Talvez. A intenção que tem por trás, talvez? Sim, porque isso é música. A intenção é música. O desejo pensado de que alguém aprenda é música. Se alguém não tinha entendido o que é o papel da filosofia nesse assunto, é exatamente isso. o som ele faz parte, mas a intenção aonde você quer chegar com isso também faz parte da música. Mas eu só queria dizer poxa, obrigado por tudo, obrigado pelo tempo e principalmente obrigado por todo mundo que assistiu. Mas aproveitar para agradecer e antes de encerrar eu não poderia deixar de falar uma coisa que tem a ver com isso que você estava dizendo que é a gente aprende muito é o lance da gente plantar a sementinha ela vai sempre florescer você falou do intuito da intenção que a gente coloca de você se emocionar sabendo que não é o que você está ouvindo que está fazendo se emocionar além disso e que torna isso mais bonito e é o tipo de coisa que eu aprendi numa das aulas que eu fiz com você às vezes acontecia de você me passar determinado assunto e inicialmente tudo é mais difícil e você dizia exatamente isso se eu consigo tocar você consegue os seus alunos de filosofia eu tive o privilégio de conhecer e é a forma que você diz de que esses professores que você teve as frases que eles te ensinaram que tocaram marca você até hoje eu tenho certeza absoluta que as frases ditas não frases tocadas marcam ele e também vai perdurar vai ser uma coisa que vai durar por muito tempo a gente não vai sair desse mundo mas a gente quer deixar alguma coisa e isso que você me ensinou vai me ajudar a deixar algo também o prazer é todo meu eu quero te agradecer pela oportunidade de estar tirando é nada é assim eu acho que para quem está assistindo é isso aí mesmo o simples o simples da gente convencer e se entregar seja qual for a proposta do que a gente vai fazer seja tocar seja pensar seja manter uma amizade viva independente da distância claro seja estar disponível para um amigo porque isso eu entendi muito disso com você que é eu estou falando com você e olhando a neném estou percebendo a disponibilidade da amizade eu acho que é algo que é muito bonito você é uma pessoa que me passa isso e isso é maravilhoso para mim verdade não vou deixar de registrar que no nosso primeiro encontro você me disse que eu não era sua mãe só para pagar um lanche na padaria legal não vou deixar de registrar isso que é uma oportunidade única isso me ensinou muito tá é por isso que eu não esqueço porque realmente você me me disse de um valor que que ficou registrado a gente anda junto eu carrego o meu você carrego o seu e a gente anda junto né e isso é bonito eu acho isso de uma de um valor assim é fantástico é um prazer participar de algo que você está fazendo é é uma alegria ver você tocando ver você dançando ver você sorrindo no show é uma alegria emocionante é a quem te conhece como amigo é um orgulho de olhar meu amigo dá uma olhada nisso né é um alguém que emociona as pessoas e eu acho que esse tipo de atitude merece valor né você você se doar para uma apresentação você sorrir a partir daquilo que você está fazendo você viver a sensação com emoção da sua alma ali é algo que não tem preço todas as vezes que eu faço isso que eu me apresento é o que eu tenho também então eu vejo isso como uma coisa muito bonita que você transmite como ninguém então parabéns pelas suas iniciativas pelas aulas que você ministra pelo carinho que você tem com a música e com as pessoas que se portam é um prazer ser com a vida de verdade não obrigado na verdade acho que de tudo isso que você disse só é a prova de que bom aluno eu fui porque muito do que você disse simplesmente foi reflexo de ensinamento e isso não é nem meio que pra gente usar um termo bem simples a gente não tá enfeitando pavão é uma reciprocidade a gente não tinha por que ficar dizendo algo que não fosse verdadeiro mas tão verdadeiro e poxa nada me deixa mais feliz do que algo vindo de você porque é uma pessoa que eu te admirava antes de te conhecer isso que é bacana porque eu não tem como não só eu mas a gente você era uma pessoa que era vista então você era admirada eu já te admirava antes de conhecer e quando a gente se conheceu a gente depois no decorrer do tempo a gente acabou fazendo coisas juntos isso só fez com que mudasse só um pouquinho porque eu passei de a admiração começou a ser com mais certeza e aí a gente acaba não tendo apenas admiração porque admirar a gente fica admira a gente admira o sol a gente recebe um monte de coisa mas a gente não simplesmente admira a gente se inspira a gente quer fazer certas coisas baseado naquilo que a gente recebe então essa admiração acaba sendo convertida em ações eu acho que isso que é mais importante não ficar simplesmente poxa eu gosto tanto do trabalho dele porque que eu não gosto do trabalho dele e tento fazer algo parecido se der certo bem se não der a gente vai tentando que isso vai moldando então Pedrinho depois a gente faz outra dessas aqui para falar mais especificamente de alguns pontos porque assim a gente acabou sendo um pouco raso para poder colocar tudo dentro do mesmo vídeo a gente pode em algum momento fazer módulo A, B, C a facilidade a gente já viu que é grande e a gente pode sim fazer módulo da maneira como você idealizar um assunto mais focado e propor isso para os seus vídeos espectadores e ainda digo mesmo se porventura nesse meio tempo você sabe que pode contar comigo para o que você idealizar imaginar quiser fazer e que eu puder participar vai ser um prazer sim Gustavo parabéns imagina obrigado sucesso e muito obrigado de verdade por lembrar de Deus obrigado pedrinho obrigado só tenho é uma palavra só mas é o que eu agora consigo dizer estou bem feliz obrigado por tudo obrigado por tudo desde sempre e obrigado por tudo que que vier daqui para frente também já te fico agradecido cuida da sua menina aí dá um beijo nela dá um beijo nessa pequena que está cada dia maior e mais linda dá um beijo na tua esposa também fiquem todos com Deus aproveita o fim de semana tudo de bom Gustavo beijão fiquem com Deus obrigado tchau 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 tchau